Ai, tá demorando muito, eu não aguento mais! O zelador já deve estar resolvendo. É, mas ele disse que seria rápido, né? Mentiroso. Eu vou começar a surtar em três, dois... Julie, tá tudo bem? Eu não gosto de lugares fechados e eu não tô acostumada a andar de elevador. Ô, ô, Fausto, Fausto! Ele deve ter saído pra resolver. Ai, deixou a portaria sozinha, não faz sentido, né? Ele sempre comunica segurança quando é assim. É, então era pra alguém atender. Julie, ela vai desmaiar, gente. Quanto drama. Amiga, você tá bem? Não. Eu tô passando mal. Vixe, eu não faço. Julie? Julie, anda! Ô, ô! Ai, meu Deus! Alex, quer que a gente vá! Ô, o que tá vendo a gente aqui? Tem uma menina desmaiada, menina desmaiada! Ai, Julie! Julie! Vai, não tem uma coisa, vai, não tem uma coisa! Julie? Anda, Alex! Julie, acorda. Não tem uma coisa, 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 não